De homenagem a Heleno de Freitas, um dos grandes nomes da história do Botafogo, que faria 100 anos hoje. Tem dias em que a saudade aperta. E nestes dias, Dona Erilene olha para a única recordação que o tio famoso lhe deixou. Para a Erilene com uma beijoca do tio Heleno. Isso aqui é uma coisa que eu guardo aqui, dentro do coração. Mas a maior herança que ela ganhou de Heleno de Freitas foi o amor pelo esporte. Multicampeã de natação, carrega no sangue o DNA daquele que sempre foi obcecado por vencer. O Heleno era perfeccionista ao extremo. Então, assim, como ele jogava demais, ele não aceitava que errasse o cruzamento, errasse um passe para ele. Então ele explodia não contra os adversários, ele explodia contra os próprios companheiros. Um gênio indomável, desde pequeno. A primeira expulsão dele, quem fez ele expulsou é meu pai, porque ele estava jogando mangueira, com 13 anos, menos de 13 anos, ele era menino. E o pai que tomava conta daquele time. E ele começou a implicar com todo mundo que não jogava direito. Aí meu pai falou, fora Heleno, ele não sai. Fora Heleno. Aí ficou, fora, não saio, fora, não saio. O temperamento forte não poupava ninguém. Ele marcou uma entrevista comigo no Copacabana Palace. E no final, ele montou numa motocicleta. Ele se sentiu diminuído, eu fotografando ele numa motocicleta. Ele acelerou a motocicleta dele para me atropelar. Eu tive que correr em direção à praia e saltar da calçada lá na areia, da própria, mas não ser atropelado. Em 2012, Heleno foi interpretado por Rodrigo Santoro no cinema. É o Botafogo, não é lugar de covardes, não. É o Botafogo. Mineiro de São João Nepomuceno foi descoberto jogando futebol de areia em Copacabana por Neném Prancha, então roupeiro do Botafogo, que o levou para o time em 1940. Aqui no Botafogo, Heleno viveu a fama, mas não a glória de ser campeão. Jogou por sete anos, foi o quarto maior artilheiro da história do clube, mas nunca conquistou um título. Dizem que a intensidade com que ele vivia o futebol acabou atrapalhando o time, que só voltou a ser campeão em 1948, quando Heleno já tinha ido embora. Formado em direito, rico, frequentava a alta sociedade e fazia sucesso com as mulheres. A elegância de Heleno está retratada na casa do cineasta Rui Solberg. Ele estava no Maracanã no dia em que o craque jogou pela primeira e única vez no estádio, em 1951, e não foi pelo Botafogo. Quando entrou, ele entrou na frente primeiro. Ele entrou só em branco, aquele contraste muito forte da pele branca com a camisa super vermelha do América, com o cabelo igual malenado, eu tirei o olho dele. E o jogo começou, e ele começou a discutir com os advogadores do América. Ele foi expulso. Era a despedida de Heleno, sofrendo de paralisia geral progressiva causada pela sífilis, vífilis, viciado em éter, foi internado em diversas clínicas, mas nunca se recuperou. A única coisa que ele pediu para mim, pede seu pai para ninguém mais me dar choque, porque ele sofreu muito com o choque que deram nos tratamentos anteriores. Foram apenas 11 anos de carreira profissional, com passagens por Boca Juniors da Argentina, Junior Barranquilla da Colômbia, Vasco, onde conquistou seu único título, o Carioca, de 49, e Seleção Brasileira, pela qual marcou 14 gols. Heleno morreu em Barbacena em 1959, e passou a viver apenas na memória dos amantes do bom futebol. Ele era irreverente como o Renato Gaúcho, ele era polêmico como o Edmundo, ele era um excelente cabeceador como o Jardel, ele era fino da bola como o Tostão. O Heleno é uma figura que transcende por completo o futebol, né? Uma das lendas do nosso futebol, o grande Heleno de Freitas. Obrigado. Obrigado.